E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Recentemente, estreou na Netflix a nova minissérie inspirada no livro Gente Ansiosa, de Frederick Beckman. No vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre as diferenças, as semelhanças entre a série e o livro. E, principalmente, responder a pergunta, será que eles foram fiéis ao livro? Antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like no vídeo, porque me ajuda muito. Ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E o link pra você comprar o livro. Gente Ansiosa tá aqui embaixo também, é um link comissionado. Então, apoie o canal e use o link. E bora pro vídeo de hoje. Gente Ansiosa é um livro de Frederick Beckman. E ele foi lançado em 2019. Mas ele chegou ano passado aqui no Brasil pela editora Roku. E, inclusive, tem vídeo aqui no canal de vlog de leitura. E também um vídeo contando sobre esse livro, com alguns trechos do livro, inclusive. Que eu vou deixar na descrição pra vocês. E no card aqui em cima. Logo, a gente recebeu a notícia de que Gente Ansiosa iria virar uma datação da Netflix. E a série já estreou agora, nesse começo de ano. E, na verdade, ela é uma minissérie de origem sueca. E tem atores desconhecidos, pelo menos pra nós. Nós temos uma temporada com seis episódios, de mais ou menos 30 minutos de duração. E sempre que a gente vê um livro sendo adaptado pra uma série, filme, enfim... Algumas perguntas vêm na nossa mente, né? Será que eles vão ser fiéis ao livro? Quantas coisas serão tiradas e acrescentadas dessa adaptação? Algumas pessoas até se perguntam, Será que eu preciso ler o livro antes de assistir a série? E, por último, qual é melhor, né? O livro ou a série? No vídeo de hoje, eu vou tentar responder todas essas perguntas, separadas em uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. Vamos pra parte sem spoilers agora. Você que ainda não leu o livro e não assistiu a série, ou assistiu a série e não leu o livro, você precisa saber que o livro tem uma vibe muito única. É literalmente uma experiência conhecer essa história. Então eu acredito que, de qualquer maneira, eles não conseguiriam colocar essa vibe do livro na série. E realmente foi o que aconteceu, eles não conseguiram. O que já nos dá um grande motivo pra ler o livro de qualquer maneira. Se você assistiu a série e tá pensando, Ah, eu não vou nem ler o livro porque eu não curti muito a série, eu sugiro que você leia, porque é muito diferente. Por exemplo, uma coisa que mudou bastante são as frases marcantes do livro. Como vocês podem ver, esse daqui é o meu. E ele tá cheio de post-its, ó. Tão vendo? Isso quer dizer que tem muitas partes que me marcaram, muitas frases que eu achei que fossem relevantes pra minha vida e que eu queria lembrar delas, depois de terminar o livro. E essas frases, elas foram totalmente perdidas na série. Em parte porque alguns desses momentos viraram uma cena sem falas, mas só no olhar, na atuação. E em parte porque realmente elas faziam parte da narração do livro. Não funcionava, não cabia dentro daquela história no formato que a série criou. Eu acho que a série tem sim momentos marcantes, momentos que a gente se questiona, a vida e tudo mais. Mas isso é muito mais forte no livro. Assim como a comédia do livro também. Gente Ansiosa tem uma comédia muito peculiar, que beira muito o teatro do absurdo. É aquele tipo de comédia que chega a ser tão absurdo que é engraçado. É um tipo de comédia irônica, que faz a gente querer dar risada de coisas que não são tão engraçadas assim. Como por exemplo, Ah, eu tô virando adulta. Legal, vou ter que pagar conta, vou ter que fazer um monte de coisa. Tem esse riso, assim, irônico por trás desse tipo de afirmação. É uma comédia diferente que o livro conseguiu passar bem pra gente. A série trouxe um teor um pouco mais depreciativo, um pouco mais de reflexão e de tristeza. E a comédia em si, que era pra ser irônica, se perdeu no meio disso. Mas essa parte de drama, eu gostei bastante. Teve momentos em que eu consegui entender o subtexto lá dos atores. Deu pra ter aquela intensificada dos momentos, da situação que cada um tá passando. Mas, ainda assim, precisava dessa parte mais leve. Porque é isso que torna o livro legal. O livro fala de assuntos tensos, de assuntos complicados, né? E atuais pra gente. Mas, ao mesmo tempo, trata isso de uma forma leve. Pra que a gente dê risada com a gente mesmo, sabe? O livro também tem uma trama muito mais dinâmica. Um ping-pong. Várias vezes a gente consegue ver a entrevista dos policiais com as testemunhas. Ou até de terapeutas junto. Enfim, tem várias entrevistas, assim. O que eu acho que deixa o livro muito mais dinâmico na hora de você ler. Capítulos são curtos também. E isso torna o livro muito mais dinâmico. Porque a gente vai conhecendo a história de cada personagem aos poucos. Então, é uma coisa muito mais intercalada. A série conseguiu até intercalar. Mas você não consegue aprofundar os personagens na série. E aí, muitas coisas acabaram ficando superficiais. Eu acho que isso também dificultou na hora de você ter empatia pelos personagens na série. Você até tem. É óbvio. Mas no livro, você acaba entendendo cada personagem. E entendendo que cada um deles tem as suas vantagens. Tem os seus defeitos. Tem os seus problemas relacionados àquela história. Na série, ficou uma coisa muito mais rasa. Quando você termina o livro, você fica torcendo pra felicidade de cada um dos personagens que participou dessa trama. E na série, não. Na série, meio que você entende o que aconteceu e pronto. E eu acho que isso se dá também porque eles mudaram um pouco as tramas, óbvio. Eles tiraram algumas coisas, colocaram outras. E também mudaram um pouco a personalidade de alguns dos personagens. O que me deixa muito triste. Bom, vamos pra parte com spoilers? Quem leu o livro vai entender completamente o que eu tô falando dessa mudança. Principalmente em alguns personagens específicos. Quero começar pelo Jack e o Jim. Eu achei que a relação deles tá muito mais pesada na série. Pelo que eu entendi no livro, eles têm uma relação literalmente de pai e filho. Que é aquela coisa da convivência. Você convive tanto com a pessoa, você sabe do dia a dia inteiro dela. Que existe essa coisa de se irritar com poucas coisas que a pessoa faz. Mas no fundo, você ama aquela pessoa, você tá com ela. Você quer o bem dela. E tem essa relação de pai e filho. Mas eu acho que é um pouco mais tensa entre eles lá na série. O que me deixa um pouco triste só é o Jim. Que é o pai. Porque eu acho que tem algumas cenas que ele se exalta. E fica bravo e tudo mais. Que eu acho que no livro ele não agiria... É um personagem que não agiria dessa forma. Eu lembrei daquela animação Tá Chovendo Hambúrguer, sabe? Que é o pai do carinho inventor. Tem um bigodão e tudo mais. Que ele é super fechado. E que no primeiro filme ele só consegue falar com metáforas de pescador. Porque é o que ele conhece. E ele não consegue se conectar com o filho. Justamente porque ele só sabe falar daquele jeito. E o filho gosta de ciência e tudo mais. Então eu imagino ele muito daquela forma. E assim, pra mim não encaixou muito bem os dois, sabe? O Jack, eu já acho que ele foi um pouco melhor. Porque ele tem aquela coisa de filho. De querer resolver o negócio e tudo mais. Mas já acho também que ele não pegou tanto a força do começo da série. Que é do momento que ele vê o cara pulando da ponte. Eu acho que isso interfere muito mais na vida dele durante o livro do que na série. E isso faltou bastante. Porque é um ponto em comum, né? A Rô e a Júlia, eu acho que foi o casal que mais mudou pra mim. E que eu fico mais revoltada. Primeiro que eu imaginei a Rô como uma personagem super louquinha. Ela é meio louquinha, né? Tipo, ela é muito excêntrica. Eu acho que essa é a palavra. E sempre que eu imaginava ela, eu imaginava aquele personagem do Caça Fantasmas. Que foi feito pela Kate McNarton. Eu não sei como é o nome dela. Kate, o nome dela. Atriz. E ela faz personagens assim, bem parecidos. Sempre meio louquinhas, assim. E eu imaginei muito como a personagem de Caça Fantasmas. Que fala umas coisas loucas. Mas que é inteligente, não sei o quê e tudo mais. E eu imaginei a Rô muito assim. Eu fiquei triste porque a Rô simplesmente... Sumiu. Ela sumiu na série. Ela ficou como uma medrosa que não quer ter filhos. Eu senti ela assim, ó. Miúda. Sabe? E eu fiquei muito triste porque eu achei que tinha potencial pra aquilo ser legal. E aí ela ficou muito apagada. E aí você fica, poxa, mas é um personagem tão legal. Que faz um contraste totalmente com a Júlia. Porque a Júlia também, ela não é emocion... Embora ela esteja grávida, ela é muito mais racional naquele relacionamento. A Rô que é mais emoção, que faz que cada hora tá fazendo uma coisa. Que cuida dos queijos. Daí depois que vai fazer plantas. Sei lá. Cada hora ela inventa uma coisa. E a Júlia é o mais racional. E essa coisa da Rô ter traído... Da Júlia achar que a Rô tava traindo ela. Não encaixou ali. Era pra ter o contraste entre as duas, sabe? Pra gente ver. Elas funcionam, mas elas são totalmente opostas. Quase falei... Vocês querem que eu entre aí pra explicar pra vocês? Vocês leram o livro? Porque não tá aparecendo. A Zara e o Leonard. Eu acho que ficou também muito superficial. O Leonard, eu acho que foi o que mais se pareceu com ele no livro. Tem essa parte mais divertida. Essa parte questionadora. Essa parte que ele trabalha, sei lá, com um trabalho super X. Mas na verdade ele é intelectual, né? E tudo mais. E a Zara, eu senti muita falta das sessões de terapia dela. Eu queria ter visto pelo menos um pouco. E queria ter visto mais dessa coisa que não se adapta à sociedade da Zara. Porque eu acho que isso é muito forte nela no livro. De não ter papas na língua. De ser sincera. De ser ética, sabe? De falar umas coisas assim sem se importar com o que a pessoa vai pensar. Eu senti muito falta disso. De ser uma pessoa até meio que... Por ter essa dificuldade de sociabilidade. Ela acaba sendo arrogante, entendeu? Com as pessoas. Mas, como eu disse, no final do livro a gente vai entendendo a motivação. A gente vai entendendo os personagens e tudo mais. Então eu senti muita falta desse peso na Zara. Que é uma trama tão legal do livro que eles tiraram. A Ana, Lena e o Roger eu achei bem parecidos. E eu achei que foi uma das melhores tramas resolvidas na série. Porque é uma trama muito comum, na verdade. Um casal que já está há muito tempo juntos. E que abre mão das coisas pra poder ver a felicidade do outro. Mas muitas vezes o outro nem quer que a pessoa abra mão. Ele só quer ver a outra pessoa feliz também. Então eu acho que foi uma trama que se resolveu bem. E achei que os personagens foram realmente parecidos com o do livro. Quase que eu esqueço de falar da Esther. Que é a minha personagem preferida do livro. Mas eu não tenho muito o que falar dela. Porque eu acho que ela retratou bem a personagem do livro. A atriz é muito boa. Gostei bastante dela. Foi como eu imaginei mesmo. Ela super fofinha, mais decidida. Ela que tomava as rédeas ali dos planos e tudo mais. Então eu acho que ela fez muito bem. É a minha personagem preferida continua sendo também. Porque ela fez bem na série. A assaltante, primeiramente, que eu achei ela linda. Muito expressiva. Os olhos falam muito dela. Ela com aqueles olhos arregalados e tudo mais. Eu gostei muito dela. Mas eu senti também falta de saber um pouco mais por trás da vida dela. Que é o que mais nos revolta, né? A gente vai descobrindo uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Mas não a história completa. Eu senti muito falta do desenho das meninas, sabe? Que é o ponto ápice pra tudo também. Eles jogaram totalmente fora a trama da corretora de imóveis. Que é um plotzinho assim do livro. Eles jogaram fora. Não achei que foi bem feito. E a Loma, né? Aquela lá, aquela menina do banco. Coitada, nem entrou na história, né? Apareceu 15 segundos lá. Mas também nem tem a mesma vibe que a menina do livro. Não traz... Ah, não. Voltando pra parte sem spoilers. Eu acho, sinceramente, que dava pra ter aprofundado mais. Até porque essa primeira temporada, eu acho que não vai ter mais, né? Porque não tem nem mais o que falar. Já contou a história de todo o livro. Só que eles tiraram muitas coisas. Tiraram muitas tramas. E ficou um negócio raso. Dava pra ter aumentado... Dava pra ter 10 episódios. Teve 6. Dava pra ter 10. E aí, aprofundar um pouco mais em cada personagem, em cada história. Elaborar um pouco mais, organizar um pouco mais. Eu acho que dava pra ter se debulhado um pouco mais. Na criação da trama da história, da série. Dava pra ter sido melhor. E eu sei que a atuação sueca é diferente, sabe? Cada atuação... Cada lugar tem o seu tipo de atuação. Mas eu acho que se eles se proporam a fazer uma série desse livro, eles tinham que tentar colocar da maneira como é o livro, entendeu? Porque a comédia é uma coisa muito importante. E tá lá na Netflix, tá lá na minissérie. Série de comédia. Só que a comédia... voou. Eles não trouxeram um absurdo da comédia. Eles deixaram tudo muito na vida real. E aí o absurdo... Escapou, entendeu? Assim, eu espero que eu tenha respondido algumas das perguntas. Mas se você ainda não leu o livro, leia. Se você já assistiu a série e não gostou, leia o livro. Se você assistiu a série e gostou, leia o livro. E é só isso que eu posso falar. Leia o livro porque é realmente uma experiência única. Eu não acho que vai ser uma série que vai cativar muito o público. Até porque ela tem um tom mais blasé, que eu acho que não é muito o tom do público brasileiro. Então não sei se vai ser uma série muito popular aqui no Brasil. Mas eu tô fazendo esse vídeo principalmente pra que você não desista de conhecer o livro, apesar da série. O livro é incrível, ele é muito bom mesmo. Assiste meu vídeo aqui falando sobre ele, falando alguns trechos. E vai fazer diferença na sua vida. Ele vai marcar sua vida de alguma forma. Mas me conta, você tem alguma coisa pra falar sobre essa série? Você que leu o livro, assistiu a série, quer fazer um desabafo aí nos comentários? Deixa aí que a gente vai conversar sobre as diferenças e semelhanças dessa série. E claro, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.